Pessoal, agora pensa num produto que você precisa ter na sua casa, porque esse cara aqui que eu tô mostrando pra vocês hoje é um dos gadgets, um dos dispositivos mais legais que eu já testei aqui e que com certeza vai ficar aqui até pras gravações, né? Pra dar um colorido aqui porque é bem forte, né? Inclusive eu tô num ambiente novo aqui, tentando resolver o plano de eco, né? Na hora da gravação. Se ainda estiver ruim, me avisa aí que eu vou tentar melhorar ainda mais. É uma barra de LED de um metro e meio e ela tem LEDs endereçáveis dentro dela. Então ela consegue dar esse efeito aí que vocês estão vendo justamente que é passar várias cores em vários pontos diferentes. Você pode até montar as cores como você quer. Ela é o Smart Floor Lamp, tá? Da Zemi Smart. Ela vem numa caixa aqui pequena, como vocês viram aí já na introdução. Ela vem dividido aqui em três partes. Então você vai montar. Você tem a parte principal e você pode montar com um, com dois ou com três módulos. Você pode definir até essa altura. E ela chega a ficar até com um metro e meio de altura. Olha só. Eu não sou um exemplo em estatura aqui, mas eu vou chegar lá do lado pra vocês terem um parâmetro de comparação. Pessoal, o meu áudio vai ficar um pouco mais longe agora, tá? Porque eu me afastei bastante, mas vocês podem ver aqui, ó, que tem uma altura excelente. Ela é bem forte, tá? Como eu disse pra vocês, você pode montar com um, com dois ou com três módulos. O último módulo ali tem um acabamento aqui. Pode ver que é forte, ó. Se eu apontar pra parede, inclusive, ó, dá pra perceber que tem uma potência bastante legal. Ela tem um acabamento aqui todinho em alumínio aqui atrás, então é todo metal. É um acabamento bem bacana. Ela tem a base pesada, então não vai cair, não vai ter problema de cair. E ela dá um monte de efeito aqui. A conexão é feita via Wi-Fi pelo aplicativo da Tuya, então você consegue controlar tudo pelo celular, consegue agendar, você consegue colocar na cor que você quiser, mudar a intensidade, enfim. Dá pra fazer um monte de coisa. É realmente um produto muito, muito, muito legal. Eu tô deixando o link aí na descrição, mas eu vou mostrar aqui o que que dá pra você fazer com essa barra aqui, as possibilidades. Vamos lá, então. Então, olha lá. Eu tô com o aplicativo da Tuya aqui na tela, tá? Já tá configurado. Você segura o botão de Power, ele já encontra aqui na hora. É extremamente simples pra adicionar. Então, vou entrar aqui. E agora, vocês podem começar a ver aqui a quantidade de possibilidades que nós temos, né? Temos muitos efeitos aqui, que dá pra ser feito. É um efeito mais legal que o outro. Olha lá. Muitos tipos. Coloridos. Esses que passam, eu acho bem legal. Esses que passam em várias cores também. Olha só. Colorido. As possibilidades aqui são realmente imensas. E aqui uma coisa legal, né? Você tem o DIY aqui. Você pode criar também as suas próprias cenas adicionando. Você escolhe aqui cores, como é que vai ser a velocidade de passagem, o tipo de efeito. E aqui no modo iluminação, olha que interessante, né? Você vem aqui, você pode escolher a cor, obviamente, ó. Por exemplo, toda azul. Mas, eu posso vir nesse outro botãozinho aqui do meio e eu desenho como eu quero. Então, vou pegar um vermelho aqui, por exemplo. Vamos pegar o vermelho. Ó, eu quero um vermelho aqui, um vermelho aqui e um vermelho aqui. Aí, eu vou pegar uma outra cor aqui, por exemplo, o verde. Vou colocar um verde aqui, um aqui e um aqui no começo. E aí, você vai pintando aqui como você quer a sua barra, que é bem interessante. Ele tem o modo música também, que você pode colocar, né? Tem, inclusive, essa barrinha aqui, essa Energy, que é aquele do amplificador clássico, né? Que vai subindo conforme toca a música. Então, cada vez que tem um som aqui, ó, ele fica. E você põe uma música com uma batida legal aí, o negócio fica doidão aqui. Bem legal. Escolhe a sensibilidade e tudo. E ainda funciona com o assistente de voz, né? Então, desligar a luz de chão do escritório. Prontinho, desligou. Ligar a luz de chão do escritório. Luz de chão do escritório em azul. E, prontinho. Luz de chão do escritório em 10%. Prontinho. E aí, você pode deixar a luzinha aqui, fazer uma luz de leitura, enfim. A luz de chão do escritório em 100%. E agora, pra quem quiser, também, né? Vamos checar aqui no Home Assistant. Como sempre, a gente tem que fazer isso. Então, eu já recarreguei aqui a integração com a Tuya, né? Tem integração oficial e já temos aqui funcionando, tá? Ele só muda de cor e mexe no brilho, ok? E pra quem quiser configurar via local Tuya para funcionar localmente, eu vou mostrar aqui como é que faz a configuração. Basicamente, depois que você colocar a sua chave aqui, o ID do seu dispositivo, né? Eu cheguei nessas configurações aqui que foi o que funcionou melhor, né? Então, são esses aqui os valores. Estão na tela. Aqui, 21, 21, 29, 1000, 21, 24. E aqui na cena, você pode pôr 46, né? Você consegue mudar pro modo cena. Apesar de não conseguir escolher a cena, ele puxa a última que já estava. E vamos ver como é que isso aqui funciona. Ou então, esse outro aqui é via local Tuya, né? Mesma coisa, né? Muda a temperatura, muda a temperatura, muda a cor aqui da iluminação, controla o brilho. E se eu vier aqui tentar chamar qualquer cena, ele muda pro modo cena, vai praquele último lá que já estava configurado. E aí vai funcionar local também, sem depender aí da sua conexão. Pessoal, conclusão. Isso aqui é um dos produtos mais legais que eu já tive, realmente. vou utilizar agora em todas as gravações, porque olha, ele dá um efeito bem bacana. E como eu já disse anteriormente, link aí na descrição. Não esquece de se inscrever pra você seguir aqui todos os vídeos do canal, pra você receber as notificações. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.